Música Música A Jota começa, não, sabe se começa, a Jota responde Numa só voz, Zona Leste, quem quer matar a voz do dia? Música Por isso agora eu vou matar, eu simplesmente pego no mic mano e começo a rimar Eu só rimo minha mente em branco, por isso agora cê senta no banco Por isso mano que eu tô rimando, porque eu tô em busca do adianto Sabe que rap é meu trampo, por isso eu tô garimpando Todo dia eu tô rimando, todo dia eu tô correndo E minhas fitas eu tô conquistando, porque eu não vim aqui pra fazer graça Vai ser maldade, eu sou sua ameaça, então melhor você sair correndo E eu tô como tipo uma carenha de desgraça Entrou no beat todo errado, não esperou nenhum tempo pra cê tá certo Por isso que eu bato aqui nesse cara, cê fala de banco, você não é esperto Do banco do juiz, seu banco dos réus, tudo isso na mesma consciência Pois o cara que já foi julgado, mudou desse lado e deu a penitência Só que eu não quero ser o juiz, que manda o mano meu para a cadeia Eu também não quero ser um réu, pois a minha história é cumprida e não feia Também não tô para ser um juiz, sem maldade meu parceiro Mas vou te explicar aqui uma fita, o porquê eu sou fritareiro Porque eu não quero ser um juiz, porque já teve lames menos meu puço Mas se eu fosse um juiz, hoje pra você seria cartão vermelho Vou tentar expulso Eu tô em expulso, porque no campo eu sou agressivo Pois pelo meu time eu dou minha raça, e no meu campo esse é meu motivo Você pode ver como que a disputa, hoje pra sua rima ninguém liga Agora você pergunta pro AJ, se eu quero pênalti eu prefiro briga Prefere briga, isso que é da hora, sem maldade mano agora eu tô tipo Van Damme Então vai lá ô Luiz Fabiano, se é pitbull aqui é cachorro de madame Tá entendendo? Cê tá achando que é bom, sem maldade eu vou fluindo Que eu saiba, nós é corintiano, Luiz Fabiano, esse mano é São Paulino Eu tô mandando apenas uma rima, se cê não interpreta eu posso fazer o que? Esse é meu direito de eu lírico, se cê não sabe eu explico por cê Eu não sou o Luiz Fabiano, mas eu sou o cara que traz sua derrota Posso ser todos os poetas do mundo, mas no fim das contas morro como a Jota Morre como a Jota, ou melhor como um idiota Que só cola na batalha de rima e é visto como um chacota O cara que só fica tumultuando e quando manda ideologia não manda nada Papo é, se você ganhar é porque eu também não mandei nada É, o cara que manda ideologia e quando vem ele não manda nada Imagina se eu mandasse muito o que eu ia fazer nessa temporada É só você olhar meu camarada, nem é pagano de campeão Só que você também tava na temporada e cê ganhou quantas edição? Fechou! Jurados em 3, 2, 1 1, 0, a Jota Tá migotando meu, tá migotando caralho Pulta a vida meu, costa pra cá Black Merete E lá da Bahia E exeque de pão Diretamente do Maranhão Maranhão, esse filho Pulta a vida meu, não levanta a mão Vai ficar na mão Vem pra mim Flore de Deus DJ Abbie Bah meu, levanta a mão aí meu Não 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 Assim ó, assim ó E não na terra tem palmeiras onde canto Sabiá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai morrer E não na terra tem palmeiras onde canto Sabiá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai morrer O que ela me uh Vai morrer Porra 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 Mas hoje eu Nó Bahia nego Não mato esse quero, agora eu sou ligeiro Agora eu tô seguindo, não me encarregue Ele é pequeno, parece um toco de amarra e jack Parcero, a rima é ligeira, é do Maranhão e eu sou da Bahia, a rima é ligeira, rasteira, não passa, não proceder, vai se puder, não ligo pra você. Sinceramente, meu freestyle é inédito, não ligo pra você. É do Maranhão? Cheguei aqui, brasileiro, parceiro, você agora não tá mandando proceder, você chega aqui, ligeiro, não passa, não. Você tá ligado que o bagulho é muito louco, essa é a parada que eu já tô de mano, aqui eu sou freestyleiro. Alguém avisa pra esse cara que é bate e volta, tu pensou que era no estúdio pra gravar o alvo inteiro. A Rima se aprimora Você não vai estourar amanhã Eu tô crendo, eu vou estourar agora Pode crer, pode crer Vai estourar meu cano, eu quero ver Vai fazer o que? Vai me bater? Vai usar o isqueiro pra acender A maconha, vou chegar naquilo ser a cana Rimas em 3, 2, 1, Rima! Cadê esse cara tá rimando, eu juro que eu não tô em paz Eu faço freestyle e agora eu sou F mais Você perguntou se eu vou usar isqueiro pra acender Tu quer rimar o beat inteiro, tu que acendeu demais Fechou fecheiro família, mas aí Barulho pra essa batalha! E vamos na votação com os jurados É terceiro? Terceiro round na casa então Quem que é terceiro round? Grita o que? SANTE! É isque versus a jota O bagulho tá louco O despertador, é pra vocês acordarem, é pra acordar agora, hein? Mais um dia na Bahia Virou ritmada Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só que eu vivo no meu sonho, ele eu vou realizar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer? Bota ele caralho! Bota ele caralho! Aquele celular motorola que os outros mandavam de SMS Moleque, juro, juro que você parece Você é todo estranho, moleque Você parece uma anta do zoológico Vai nascer assim? Qual que é o código? Sinceramente é a rima que cabe Qual que é o código? Fala sério, a jota que já sabe Cê sabe que contra mim você manda mal Claro que eu tô no zoológico Batalho com o animal Essa que é a diferença Fala que eu vou te dar um murro Eu tô no zoológico Batalhando contra um burro Essa que é a diferença Esse que é meu plano Você é o burro do chueque Então pergunta, já chegamos? Cê acha que essa sua rima me afeta? Eu sou o burro do chureque Você é o burro que morre sem ver, chureca É o chureque no feminino Não, não, respeita a rima do menino Eu respeito a rima, por isso eu vou explicar Eu cabe com o rap Escolhi esperar Essa que é a diferença Você decepciona Você vê uma chureca Só que ela é feiona Só que aí, você é vagabundo Você casou com o rap Ele se trai com todo mundo Eu cumpro meu papel O rap não me trai Porque o rap é fiel Só xereca é feiona Eu rimo na sessão Sou burro do chueque Tu que casou com o dragão Da hora Mas eu tenho um dragão que é meu parceiro E você, e agora? Você tem que... É, eu sei que você vê a foto Você tem sua imaginação E o seu amigo biscoito Então cadê o seu dragão? O SX já tá rimando Foda desses caras que pegam um copo e ficam alucinando O bagulho é muito louco Ele acha que eu tô no jogo Ele acha que ele encontra até um dragão Que tá cuspindo fogo Fechou! Fechou o Pequeno Família! E a contração é agora com o girado Vamos lá, hein? Girado de 3 1 A J para praça A J para praça É a base de burroquim Não!